Olha aí quem tá comendo o alicrinho, ó. O alicrinho, ó. Ontem coloquei, eles gostaram, a primeira vez. Hoje, ó. Já tá comendo aí, ó. E essa daqui não como não. Essa aqui picota tudo, ó. Tá vendo, ó. Aqui tem mais, ali tem mais, ali. Ó. Branquedinha aqui gosta. Olha isso. A bela ali no fundo. A Jale, ó. Não para, ó. A Jale vai querer tomar dele agora. Chegou. Pega, pode pegar. Não deixa ela pegar, não. Ó. Olha quem chegou ali pra comendo mais, ali, ó. Achou. Que gostoso, né? Vai pra lá. Não vai pegar, Bia. Você vai comer também? Vai. Olha lá. Ali que tá o maior. Ó. Tomou, ó. Tá vendo, ó. Sai. Vai pra lá, que esse é o dente. Não. Ela é brava, hein. Vai. Pronto. Deixa o bichinho comer, ó. Não sabe se defender ainda. Tá afogado aí, ó. Ó. O outro também tomando o outro. Pronto. Ele não sabe como fica, também. Né, rapaz? Olha lá. Eu achei que eles não iam gostar, não. Mas, eles gostaram. Uma boa dica pra você dar pra sua árvore aí, também. Essa daqui, ó. Olha o que ela faz. Coloca tudo nas costas. E eles não. Continua comendo, ó. Esse aqui. Tá cansado aqui, tá? Vem cá, vem. Pronto. Você gostou? Hoje tomou o primeiro banho. Vai lá comer mais alequim, vai. Alequim aqui, ó. Come alequim. Come. Olha aí, ó. Ele quer pegar o que tá com ela. Ele gosta de brigar, esse cara aqui, ó.